Olá, tudo bem com vocês? Primeiro vamos retirar a máscara pelo elástico, depois colocá-lo em um plastiquinho. Depois nós vamos utilizar. Então hoje nós vamos iniciar a aula 15 de matemática do terceiro ano, né? Adequação pedagógica. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. É importante lembrar, observem lá. Você já lavou suas mãos? Então olhem lá na tela o nosso colega lavando as mãos, ensaboando com bastante sabão, passando água entre os dedos, na pontinha dos dedos, enxaguando e prontinho. Agora está seca as mãos e as mãos estão limpas. Lembrando que se você não tiver um local para lavar as mãos, é importante utilizar o álcool, né? Sempre higienizando bem as mãos, né? Então agora nós vamos olhar os materiais que vamos utilizar para esta aula. Observem lá na tela. Materiais que vamos precisar. Caderno, que você já utiliza, né? Para os registros, ou uma folha. Um lápis preto. Lápis de cor. E também uma borracha. Então agora nós vamos dar um tempo para vocês separarem os materiais e já retornamos. E também uma borracha. E também uma borracha. Se inscreva no canal. 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 Agora que vocês já separaram todos os materiais que nós vamos utilizar, vamos olhar agora a nossa rotina. Acompanhe lá na tela. Nós vamos relembrar também tudo o que já aprendemos. O nosso tema de hoje será a medida de capacidade. Também teremos uma resolução de problema. E também um desafio e uma atividade para a casa que vocês vão registrar. Então, agora, vamos relembrar o que nós já aprendemos? Vocês lembram sobre a aula de divisão que nós tivemos? Acompanhe lá na tela. Lembram que tínhamos seis balas e a Ana gostaria de dividir entre ela e mais dois colegas, né? Então, olhem lá. Então, olhem lá a Ana. Esta é a Ana e queria dividir entre ela, o Léo e o Max. Muito bem. Então, para ela dividir essas seis balas, ela distribuiu as balas entre eles, né? Para ver a quantidade que cada um iria ganhar. Então, observem lá. Lá na tela, olhem lá. Ela distribuiu primeiro uma bala para ela, outra para o Léo e outra para o Max. Sobraram ainda as balas, né? Então, ela distribuiu novamente. Mais uma para ela, mais uma para o Léo e mais uma para o Max. Então, observem lá a quantidade de balas que cada um ficou, né? Então, cada um ficou com duas balas nessa distribuição. Então, seis, que era a quantidade que ela tinha, né? Seis divididos por três, que são os três participantes dessa distribuição de balas, né? É igual a dois. Então, ficaram duas balas para cada um. Vocês lembram que registraram depois uma atividade para casa, para tentarem resolver em casa? Então, agora eu vou tentar resolver aqui com vocês, né? Para ver quem acertou. Então, observem lá na tela. O nosso problema de matemática era Uma pizza com seis pedaços será dividida entre três pessoas. Quantos pedaços cada um poderá comer? Então, agora eu trouxe aqui os personagens. Então, aqui nós temos... Eu trouxe também os mesmos personagens, tá? O Léo. A Ana. E o Max. Então, são as três pessoas do problema. Se nós temos esses três, A quantidade de pizzas eram seis pedaços de pizza, né? Então, aqui eu desenhei os pedaços de pizza para ficar mais fácil, né? Então, eu recortei lá em seis pedaços, tá? Então, olhem aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Grudou. Quatro. Cinco. E seis. Seis pedaços. E esses seis pedaços nós temos que dividir entre os três. Então, agora eu vou juntar os seis pedaços. E nós vamos fazer a mesma distribuição, né? Então, vamos lá. Vou distribuir os pedaços. Um para o Léo. Um para a Ana. E um para o Max. Agora, sobraram ainda alguns pedaços de pizza. Então, vamos novamente. Um para o Léo. Um para a Ana. E mais um para o Max. Então, olhem aqui. Cada um já recebeu uma quantidade. Vamos olhar aqui. Vamos contar quantos pedaços o Léo recebeu. Um. Dois. Dois pedaços. A Ana. Opa. A Ana não quer ficar parada hoje. A Ana também recebeu. Um. Dois pedaços. Dois pedaços. E o Max também. Um. Dois pedaços. Né? Então, agora. Vamos observar como que nós podemos fazer, então. É. Essa distribuição das pizzas, né? Essa divisão. Com os números, né? Montando essa operação. Então, são seis pedaços, né? Este é o número. Seis. Divididos. Lembra do sinal da divisão, que é uma bolinha em cima, um traço ao meio e outra bolinha embaixo, né? Então, seis divididos por três pessoas, né? E este é o número três. Então, seis divididos por três é igual, olhem lá o sinal de igual, a dois pedaços, né? Que cada um recebeu, então. O número dois. Então, você conseguiu resolver esta operação? Não tem problema. Se não conseguiu, na próxima você consegue. Então, agora vamos recolher estes materiais, né? Nós vamos para o tema de hoje. Então, vamos recolher aqui os personagens. As pizzas. As pizzas. Todas as pizzas. E os números, né? Os números, o sinal de divisão. E o sinal de igual. Então, agora, observem lá na tela. O tema de hoje é medida de capacidade. Mas o que é isso? Medida de capacidade, vocês sabem? Medida é medir alguma coisa, né? A capacidade, o que será? Medida de capacidade é a medida que utilizamos para definir o volume no interior de um recipiente, né? Então, olhem aqui comigo. Por exemplo, o volume que vem dentro de uma caixinha de leite, né? Esse é o volume, é a quantidade que cabe dentro dessa caixinha de leite. Então, observem lá na tela. A medida de capacidade mais utilizada é a do litro, né? Que é a quantidade que cabe numa caixinha de leite ou num recipiente que vai algum líquido dentro. E o litro é representado pela letra L, né? Vocês sabiam que a capacidade quer dizer a quantidade total que vai dentro de um recipiente. Então, observem aqui. Nesta caixinha de leite, temos um litro, né? Então, dentro dessa caixinha aqui, cabe um litro de leite, ok? Olhem lá na tela. Neste outro recipiente, temos uma medida que vem escrita lá no rótulo. Observem lá, ó. No rótulo tem uma medida. Tem um número e a letra L representa o litro. Então, quer dizer que lá temos o número 1 com a letra L. E quer dizer que neste recipiente cabe um litro, né? Também temos outros recipientes que também cabem, né? O líquido dentro dele, mas com outras quantidades. Observem lá na tela. Temos um recipiente que é uma garrafa de suco, né? Contendo 2 litros. Olhem lá, o número 2 e a letra L, né? 2 litros. Também uma caixinha de leite com 1 litro. Temos também o amaciante, também contendo 1 litro. Também temos outro recipiente encontrado em casa, né? Como o sabão líquido, né? Aquele sabão que a mamãe usa para lavar as roupas, também contém a quantidade de litros, né? E este, 5 litros. E também a garrafinha de água, né? Que cabe o líquido dentro com 1 litro. Então, observem que nós temos vários recipientes em casa, representando 1 litro, né? Nós podemos, com várias quantidades, de vários tamanhos e várias quantidades. Então, olha aqui. Eu trouxe também outros recipientes, ó. Este também, com 1 litro. Este também. Temos vários, ó. Vários recipientes. Este com 2 litros. Este com 1 litro. E este também, né? Então, temos vários recipientes em casa que cabem o líquido, né? Então, agora, observem lá, junto comigo, para encontrarmos quais os itens que compramos no mercado. Olhem lá. O que podemos comprar por litro? Olhem lá. Temos uma garrafa de suco, né? De 1 litro. Temos um pacote de açúcar. Temos outra garrafa ao lado, né? Uma garrafa de água de 1 litro. Ao lado, temos uma cestinha de maçãs. Embaixo, temos uma caixinha de ovos. Ao lado da caixinha de ovos, temos um pacote de farinha de trigo. E ao lado, temos uma caixinha de leite, né? Então, observem todos esses itens que podemos comprar no mercado. Vocês vão dar uma olhadinha ali. E vão identificar quais os itens que podemos comprar por litro, tá? Então, eu vou dar um tempo agora para vocês observarem. E já retornamos. E já retornamos. E já retornamos. E já retornamos. Vocês conseguiram resolver? Conseguiram observar quais os itens que nós compramos por 1 litro? Então, observem lá na tela. O litro de suco, né? Este é comprado por litro. O pacote de açúcar, não. E não é líquido, né? Temos também a garrafa de 1 litro também. A cesta de maçãs, também não. A caixinha de ovos, também não. A farinha de trigo, não. E mais um, que é a caixinha de leite, que também nós podemos comprar por litro. Isso mesmo. Então, olha quantos recipientes nós podemos comprar, né? Quantos recipientes comportam a capacidade de litros, né? Agora, observem lá. Qual recipiente está cheio? Então, nós temos dois recipientes lá. O um está todo em branco, né? E o outro tem uma quantidade em azul. Que seria um recipiente com algo dentro. Então, observem aqui comigo. Eu vou guardar estes outros aqui. E nós vamos observar os recipientes. Um recipiente cheio. Este está cheio. E este está vazio, né? Qual dos dois, então, está cheio? É este, que está cheio de líquido, né? Olha, ele tem um líquido lá dentro. E este, não tem nada lá dentro. Então, está vazio. Então, observem lá. Qual destes outros dois recipientes está cheio? É o que está em azul, né? Está cheio. Representa que ele está com a capacidade máxima, né? Agora, o próximo. Qual está vazio? Então, o que está vazio é o que está em branco. Também tem uma capacidade em litros, né? Mas ele está vazio. Não tem nenhum líquido dentro. Agora, o próximo. Qual recipiente tem maior capacidade? Então, quer dizer, qual dos recipientes que cabe uma quantidade maior de líquido, né? Observem lá na tela. Uma garrafa de um litro ou uma garrafa de dois litros, né? Então, uma garrafa de um litro, eu trouxe aqui para vocês, para nós observarmos. Eu vou guardar este aqui. Olha, aqui temos uma garrafa de um litro, né? Um litro. E nesta, temos a de dois litros, ó. Dois litros, né? Então, qual dessas garrafas aqui tem a maior capacidade? Cabe mais líquido dentro? Então, é nesta garrafa, né? Ela é maior e caberia mais líquido dentro. Observem lá, então. Seria a garrafa de dois litros. E qual destas garrafas tem menor capacidade? Menor quer dizer que ela cabe menos, né? Uma quantidade um pouco menor que a outra, que é a de dois litros. Então, será que é de um litro ou a de dois litros? Então, o que tem menor capacidade é a de um litro, né? Que é esta daqui. Esta aqui que tem um litro. Ela é menor, né? Muito bem. Então, agora, observem lá na tela. Quantos litros de água temos? Se nós tivermos uma água, uma garrafa de água de um litro, olhem lá, ela tem escrito um litro, mais uma garrafa de um litro, né? Então, um mais um é igual a dois litros, né? Então, a resposta seria dois litros, porque cada garrafa comporta um litro, né? Então, agora, vamos resolver um problema que envolve litros, né? A medida de capacidade. Observem lá na tela. Isa precisa de dois litros de suco, mas no mercado encontrou somente garrafas com um litro. Quantas garrafas ela terá que comprar? Então, se a Isa precisa de uma garrafa de dois litros, né? Ela precisa, no caso, a quantidade de suco em dois litros. Mas as garrafas, ela só encontrou no mercado de um litro. Então, observem lá este problema, tentem resolver e nós já retornamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês conseguiram resolver? Observem lá o problema. Vamos ler novamente para tentar resolvê-lo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se nós temos uma garrafa de um litro, mais uma garrafa de um litro, nós temos dois litros, né? Então, observem lá, uma garrafa de suco de um litro, mais uma garrafa de um litro, é igual a dois litros. Então, quantas garrafas ela terá que comprar? A resposta é duas garrafas. Muito bem, você conseguiu? Não tem problema, se não conseguiu, também vai tentando aí em casa depois, né? E vocês podem tentar resolver também, tá? Então, agora, observem, agora que nós vamos para um desafio. Lembram que nós temos o desafio lá na nossa rotina? Então, chegou a hora dele. Observem lá na tela. Desafio. Com o auxílio de alguém que esteja aí na sua casa, né? Procure uma embalagem com capacidade de um litro. Então, agora eu vou dar um tempo para vocês procurarem esta embalagem. Lembrem-se que nós temos várias embalagens em casa, né? Temos embalagens de leite, embalagens de suco, né? Várias embalagens de amaciante também. Então, procurem com o auxílio de alguém aí que esteja na casa de vocês. E nós já retornamos. Tchau. 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 Vocês conseguiram encontrar um objeto, né? Uma embalagem ou um recipiente, né? Que caiba um litro. Então, olhem lá. O nosso desafio era encontrar a embalagem com um litro, né? Eu encontrei uma embalagem, né? Que também era uma embalagem de amaciante, né? De roupas. Ou também uma embalagem da caixinha de leite, né? Que também comporta um litro. Muito bem. Temos várias embalagens também, né? Você conseguiu? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer o registro de uma atividade para casa, ok? Então, chegou a hora de você pegar o seu caderno, que você já faz o registro, ou uma folha e um lápis, né? Observem lá na tela, então. Vocês vão registrar a data, vão colocar o dia, o mês e o ano. Vão escrever embaixo matemática e depois vão escrever desenhe ou cole um rótulo de um recipiente que podemos comprar em litros, né? E o L, né? Que representa a quantidade de litros. Então, essa atividade vai ficar para vocês tentarem ou desenhar ou encontrar um rótulo, né? De um recipiente que contenha litros, né? E na próxima aula, então, nós vamos verificar quem conseguiu, ok? Então, nós vamos dar um tempo agora para vocês fazerem esse registro e nós já retornamos. Música 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 Conseguiram fazer o registro? Então, nessa atividade, vocês podem observar lá que se vocês não encontrarem nenhum rótulo, vocês podem fazer o desenho, né? Podem observar uma imagem, né? De uma caixinha de leite, né? Podem fazer o recorte também dessa embalagem, né? Depois que for utilizado o leite, né? Lava bem a caixinha e pega e recorta aqui, né? A embalagem para poder colar nessa atividade, né? Ou também uma embalagem de uma garrafinha, né? Que tem uma garrafa de suco, que venha o rótulo na garrafa, aqueles rótulos, sabe? Que vem o papel coladinho ali. Então, vocês podem também retirar o rótulo e colar, né? Se não encontrar, não tem problema. Pode fazer o desenho, porque vocês já sabem que no rótulo, né? De uma embalagem, vai ter sempre o número e a letra L, né? Em maiúscula, letra L ao lado, né? Para, assim, ó. O número 1, né? Por exemplo, da caixa e a letra L em maiúscula. Para dizer que isso significa que tem 1 litro, né? Então, agora, vamos passar o álcool em gel, né? Que nós estamos pegando nos materiais. Então, vamos guardar esses materiais. E agora, observem lá na tela, para nós conferirmos se conseguimos cumprir toda a nossa rotina, né? Observem lá, rotina. Nós separamos os materiais? Sim, né? Separamos todos os materiais. Vocês pegaram o caderno, o lápis, todos os materiais que precisamos para esta aula. Também relembramos a atividade, né? De divisão que nós aprendemos anteriormente. Também vimos a medida de capacidade, né? Que era o tema desta nossa aula. Medida de capacidade em litros, né? Também tivemos um problema. Vocês resolveram o problema, né? Que tínhamos lá, que a Isa queria comprar 2 litros de suco, né? E só encontrou recipientes, né? Garrafas de 1 litro no mercado, né? Também fizemos esta resolução de problemas, né? E o próximo foi um desafio. Também cumprimos o desafio de encontrar um recipiente que contenha litros, né? E também fizemos o registro da atividade para casa. O registro que vai ficar para vocês resolver esta atividade. E na próxima aula, nós vemos quem conseguiu resolver esta atividade, né? Muito bem, nós cumprimos toda a nossa rotina. Agora, nossa aula está chegando ao fim, né? Mas, antes disso, não podemos esquecer de colocar a máscara, né? Passar o álcool em gel nas mãos. Né? Bem passado. Pegar a máscara lá no plastiquinho. Sempre pegar a máscara pelo elástico, né? Vamos guardar o plastiquinho aqui. E colocar no rosto. Lembrem sempre de cobrir bem o nariz. E ela precisa também ficar bem colocada aqui no queixo, né? Ainda precisamos ter todos os cuidados, ok? Então, até a próxima aula, pessoal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto